Esta é a ilha de São Jorge, onde será feita uma das aulas de cultura ao vivo, por Jeová. Ela fica de fronte à Piaça de São Marcos. Agora estou em cima do Vaporim. Aqui chegamos na ilha de São Jorge. Se você der uma viradinha, você vai ver a Piaça de São Marcos. Este é o local da nossa aula de hoje. Se você desliga, desliga e liga. Aqui no pedacinho ali, até aqui, vai ser o ideal. Oi gente, este é o local escolhido para a nossa aula de hoje. A Piaça de São Jorge, de frente à Piaça de São Marcos e muitas outras praças lindas. Agora eu vou começar a colocar a Piaça de São Marcos. A Piaça de São Marcos. Música. Esta ilha será o tema de hoje. O tema escolhido para a aula de hoje é aquela ilha bela ao lado, a qual, para fazermos um esboço, eu usarei um pouco de ocre e azul. O que é que é mais? A CIDADE NO BRASIL 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 Colocaremos uma cor escura nesta parte da... Veja. Nesta também. Seguindo com o amarelo neste lugar. Nesta. 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 Essa cor escura é para se obter a sombra do telhado, senão a casa fica voando. Agora que eu saí de lá, senão a casa fica voando. Se inscreva no canal. Tchau. E aí 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 São árvores europeias Como elas estão a distância se pronuncia como azul São árvores europeias 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 Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Esses riscos são feitos com a espátula para manter a perspectiva. Quando a perspectiva fica torta, você faz esses riscos e eles ajudam a manter a perspectiva. Sempre lembrando, as cores tem que ser suaves, pões pastéis, sempre quebradas as cores. Não as cores carregadas, senão o quadro fica muito agressivo. Aqui é a bola de ouro. Para se conseguir o efeito da água, necessita-se pintar o efeito da água. A água vertical. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.